Hoje olharemos três promessas relacionadas a encontros que Jesus teve com algumas pessoas e nessas três promessas nós vamos descobrir o que elas tem a ver com a história e com a sua história Então vamos lá, o meu texto está lá em Marcos capítulo 10, 28 a 30 A Palavra de Deus nos diz assim Então, Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para o seguinte Respondeu Jesus, diga-lhes a verdade Ninguém que tenha deixado casa, irmãs, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente Casas, irmãs, irmãs, mães, filhos e campos E com eles percepção e na era futura a vida eterna A primeira promessa de Jesus e os seus discípulos é uma promessa de prosperidade contínua A primeira promessa de Jesus, aqueles que o seguem, é uma promessa de recebimento da bênção de Deus todos os dias da sua vida A cada instante que você o vê, você poderá experimentar algo novo de Deus Algo tão extraordinário que a sua vida mesmo, na sua vida mesmo, o ontem não vai poder ser comparado com o hoje Porque todos os dias, Deus vai te revelar algo novo Ele quer que a sua vida seja cheia dele, próspera, cheia do seu espírito, próspera Cheia de alegria, próspera Cheia de desfrute daquilo que os teólogos chamam de antecoso celeste Em outras palavras, você vai experimentar um pouquinho do céu em vida Você vai experimentar um pouquinho daquilo que Deus tem para você na eternidade Enquanto você estiver aqui O desejo de Deus, então, a promessa de Jesus com a sua história, com a sua vida É que você cresça e amplie seus horizontes todos os dias Vivendo de uma forma tal, que Ele mesmo derramará sobre você, sobre a sua história, experiências extraordinárias No coração de Pedro, sem dúvida alguma, quando ele fez essa pergunta Estava uma dúvida, que é a dúvida de, talvez, muitos de nós Puxa, Jesus, nós abandonamos tantas coisas Nós abrimos mão de tantas coisas E ao invés das coisas melhorarem, parece que estão piorando E ainda vem o Senhor e fala assim Se você, é impossível para o homem Mas para Deus, todas as coisas são possíveis O contexto imediato desse discípulo É quando Jesus está, encontrou um jovem Um jovem rico, cheio de posses Provavelmente, que herdou dos seus familiares Pai, parentes, talvez Mas ele tinha tudo o dinheiro mesmo Então, ele pergunta a Jesus Talvez, cheio da certeza, ele está fazendo tudo certinho Tudo corretinho, ali, Jesus Veja bem O que eu posso fazer para ele estar no reino dos céus? Ele já sabia que Jesus ia falar para ele Para ele obedecer os fundamentos Para ele amar o seu próximo Para ele amar a Deus sobre todas as coisas Para ele entregar suas ofertas, seus divinos Para ele frequentar a igreja E aí, de repente, Jesus fala exatamente o que esperava o rei Mas aí, ele é uma vírgula nessa cabeça Jesus olha para ele e fala Bom, então faz o seguinte Agora você vai Você vende tudo o que você tem Vem e me segue Jesus fez um convite para esse homem ser Um discípulo Jesus fez um convite para que esse homem se tornasse alguém Que com certeza influenciaria poderosamente A vida que ele não entremete Mas aí, ele olhou para baixo E provavelmente deve ter visto o seu coração Os seus desejos A sua vontade As suas posses As heranças Tudo que ele tinha recebido de alguém E falou Puxa É muito para eu abandonar E seguir Jesus Acho que eu vou continuar com os rituais Eu acho que eu vou continuar com a tradição Eu acho que eu vou continuar fazendo tudo o que eu já estava fazendo antes Porque talvez o meu coração É a aprovação que eu preciso O fato é Que às vezes nós também Quando nos aproximamos de Jesus Algumas coisas mudam na nossa vida E na realidade Tudo precisa mudar Lá em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 A palavra vai dizer Que as coisas velhas já passaram A nossa condição velha passou Nosso comportamento antigo passou Os nossos vícios Sejam eles bebida Algo Qualquer coisa assim Do tipo Passaram Mas hoje Tudo se fez bom Nós somos uma nova criatura Então Aquele que Não levava desagradão Para casa Agora é capaz De Olhar para dentro de si E se considerar Alguém Domado Pelo Espírito Santo de Deus Revelando os frutos do Espírito Revelando a graça de Deus Se manifestando Em cada atitude Em cada falar Em cada olhar E assim A vida vai se tornando Mais e mais Parecida Com Jesus E onde você estiver As pessoas vão perceber isso Porque As pessoas conhecem você E se elas estão próximas De você Elas conhecem Mais ainda Eu digo que O lugar mais difícil Sempre falo isso Para vocês aqui Porque na realidade É uma verdade O lugar mais difícil Ou o lugar demais Você precisa ser crente Ou cristão Ou servidor de Jesus É dentro da sua casa Porque ali As máscaras não existem Porque ali As maquiagens São retiradas Porque ali O seu comportamento Revela Quem realmente você é Então Naquele espaço Você precisa revelar Quem realmente você é Ou você é O servidor de Jesus Ou você não é O servidor de Jesus O fato é Que Deus deseja Que você tenha mais Que você viva mais Uma prosperidade Bíblica É essa Você se encher de Deus E Deus vai te encher Daquilo que você precisa Você se encher de Deus E Deus vai te encher Daquilo que você Mais precisa Se é dinheiro Eu vou ser bem sincero Com você Ele vai te encher De dinheiro Mas se não for dinheiro Ele vai te encher De paz Porque o que você Mais precisa É de paz Em meio às guerras E conflitos Que você vive no dia a dia Se é uma cura Para receber um milagre Uma alegria profunda Algo tremendo Que transformará Sua vida Como um filho Ele fará isso Porque ele quer que você Tenha uma vida plena Ele quer que você Tenha uma vida Próxima Se é paz Ele te dará paz Se é alegria Ele te engenhará De alegria E ainda te ensinará A viver contente Em toda e qualquer situação Como Paulo afirma Em Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Eu aprendi A viver contente Em toda e qualquer situação E o Deus lhe disse Porque eu posso Todas as coisas Em Cristo Porque ele Me fortalece Essa promessa É aqui para você Uma promessa De vida próxima Uma promessa De vida cheia Uma promessa De vida Abençoada Mas o fato é Que quem andar Com Jesus Receberá Essa promessa O fato é Que quem desejar A paz de Jesus Será cheio Por ele Mas existem pessoas Que estão aprisionadas Aos rituais Existem pessoas Que cumprem Os mandamentos Existem pessoas Que amam Estar na igreja Se ele Vem de alguma forma Mas tem alguma coisa Para esse jovem Era riqueza Para algumas pessoas São vícios Para outras pessoas São seus lábios A falta de esperança Ou mesmo A falta de fé Quando olham Para as circunstâncias Adversas Que destroem Que corroem Que levam lá Para baixo O seu emocionante E de repente Aceitam isso Como a maior E melhor verdade Para sua existência Quando Deus Dia após dia Diz Você é importante Para mim Eu amo você Eu morri Para que você Tivesse uma vida Próspera Para que eu Cumprisse Muitas promessas Na sua história Na sua vida Através da sua história Através A prosperidade A prosperidade Não se restringe Somente a vidas Materiais Mas também A vidas materiais Pois Deus Deseja muito mais Para você É como se Deus Oferecesse um oceano Dia após dia E você Nada Não aguda É como se Deus Desejasse que você Saciasse A sua sede Numa lanciada De água Que nunca cessa E você Se sacia E você Apenas Deseja Um copinho Para aquele momento Na realidade O que Deus Deseja Para nós Para todos nós É cumprir As suas Promessas E se essa É uma promessa Real Imbutável Para os nossos dias Mesmo sendo Promessas antigas Algumas coisas Dependem De mim E de você E para essa promessa Se concretizar Você precisa Esvaziar-se De si mesmo E se encher De Deus Deixar aquilo Que está dividindo O seu coração Com Deus E colocar O Senhor Em um trono Como o Senhor Absoluto Da sua vida Então o que é que tem Dividindo o seu coração Com Deus? É uma pessoa Um outro Ninguém Um trauma Um passado Que foi um Que você olha Para ele E acredita Que não tem perdão Não pode mudar De repente De repente Podem ser Finanças Dinheiro Para esse jovem Ou mesmo A religião Você gosta Essa gloriosa É conduzido De repente Chega um grupo De religiosos Com uma mulher Que tinha sido Pega Em água Doitério E eles Empurram Aquela mulher Ela cai Estorando Toda suja Talvez foi Agredida E de repente Aqueles que queriam Condenar Jesus Faz uma pergunta A ele Jesus O que que a lei diz? O que que nós devemos Fazer? O Senhor sabe Ela foi pega Em água Doitério Ela precisa ser Apedrejada Morta Eles queriam concluir Esse água Ali mesmo Mas a lei também dizia Que o homem também Precisava ser Apedrejado Ou vulgado E nenhum dos dois Poderia ser apedrejado Nesse lugar No templo Senão Nesse profanário No templo Com a morte de alguém O fato é Que eles tentaram Levar Jesus Quando dizem Jesus A um erro Falando Verdades Maquiando Verdades E transformando Aquelas verdades Em mentiras Ou em armadilhas Terríveis Para que Jesus Caísse De repente Jesus Se abaixa Escreve Condenando As coisas Provavelmente O pecado Dessas pessoas Do mais velho Ao mais novo Já pensou Você Chegando nessa situação Cheio de razões Cheio de razões Cheio de argumentos E aí você Empurra Alguém Seja uma moça Um jovem Alguém mais velho Que você Enxerga Como um pecador E você Empurra Aquela pessoa Ao centro E diz Senhor Talvez escreve O seu nome João Vocês têm Um irmão aqui Por favor Aí começa a escrever O seu pecado Em ordem Alfabética Para não se Entender E aí você Olha E você Falou Porque aqueles Pecados São meus Como você Ficaria O fato É que Às vezes Nós andamos Em entregas Porque Nós buscamos A realização Dessa promessa De Cristo Nas nossas vidas Ser iluminado Por Jesus É desfrutar Da luz Mais Brilhante De todas Ser iluminado Por Jesus É saber Onde eu posso Chegar Quando sou Conduzido por Ele Quando você É iluminado Por Jesus Você sabe Exatamente O que Ele Deseja Para a sua vida É muito Engraçado Isso Na realidade Chega a ser Assustador Mas quando você Olha para a sua história Ou Deus Quando eu faço Esse exercício Eu olho Para a minha história E vejo Que eu nasci Num lar Não tinha uma avó Que cuidava de mim Que era cego Aprendi Em medicinais Eu tenho Mãos parte Daquilo que eu sei Que eu uso Nas interpretações Quando primos surdos Outros parentes Com alguma deficiência Deus trabalha Em cada momento Da minha história Em cada mês Em cada dia Em cada ano Exatamente aquilo Que Ele queria Me revelar Anos depois Essa é A minha vontade Para a sua vida Quando você Olha para a sua história Você consegue Ver esses Lanteiros De luz Para que Finalmente O Senhor Acenda uma luz Tão brilhante Ao seu redor Que não haja dúvida Nem sombra de dúvida Do que Ele tem Desejado Para a sua história E aí você Vai lá Para Amar essa luz Porque você Olha para um lado E olha para o outro Olha para dentro De você mesmo E acredita Que talvez outra pessoa Seja capaz De fazer isso Mas você não Sendo que Deus Escolheu você Deus Deus escolheu você A sua história A sua vida Para a glória Em nome dele Ele te conduziu Para esse momento Ele mesmo Te trouxe Para esse momento Seja esse momento Bom Ou seja Esse momento Mal Esse momento Te ajudará A desfrutar Da boa Perfeita E agradável Mão de Deus Seja ele Um momento De sofrimento Agora Ou um momento De regozinho De alegria Ele será um impulso Uma boa compulsora Que te ajudará A cair exatamente No centro Da vontade de Deus Mas aí Você olhará Para um lado E para o outro E se você Estivesse em Jesus As coisas Permanecerão Em trevas Em densas trevas E você vai se perguntando Por que eu nasci Por que isso Comigo Por que tudo comigo Por que Com mais ninguém Justo comigo Logo eu Estou buscando Tanta vontade Graça E poder de Deus A misericórdia Mas se você For iluminado Pelo Senhor Talvez ele não Te responda Por que com você Mas você Será cheio De uma paz Não dá para explicar E aí você vai olhar Para as circunstâncias Da vida E vai ter certeza Vai saber Que o que Deus Está fazendo Com a sua história O que Deus Está fazendo Com a sua vida É uma bênção Uma bênção Uma bênção Mas espera lá Mas espera lá Não está fácil Está muito pesado Está difícil De mais Não consigo Suportar Como é Que esse negócio É uma bênção Alguns de nós Só aprenderão A depender de Deus Quando passarem Por uma aula Que não gostariam De passar Alguns de nós Só aprenderão A manter Essa luz ligada Essa lâmpada Ligada sobre você Quando passarem Por caminhos Que não gostariam De passar Alguns de nós Só aprenderão As lições Que Deus deseja Para as suas vidas Quando o sentimento E o peso Na primeira pedra Alcançada Alguns de nós Só aprenderão A viver De todo o seu coração E com toda a sua alma No centro Da vontade de Deus Quando a sua vontade E a sua própria vontade For destruída Por outros Mas fato é Que quando nós Vamos mostrar Essa história Dessa mulher Nós não sabemos Muito bem O que aconteceu Depois Jesus a perdoou Jesus olhou Para ela E falou Vai E não percas mais Não dá para saber Se ela percou Se ela voltou As práticas Imorais Mas ele e você Sabemos O que nós podemos Decidir Para ninguém Para alguns olhos Para alguns minutos Você pode decidir Beber debaixo Dessa música Ou você pode Decidir Chegar até o interruptor E apagar essa luz Você pode decidir Beber Iluminar Como os rios O centro da vontade Que Deus Dia após dia Ou você pode Decidir Chegar até esse interruptor E com um gesto simples Uma decisão simples Apagar E voltar A viver Em trevas O fato é Que essa é Uma história Não é mais a história Da mulher adulta Mas nós Sem dúvida alguma Revelamos Algumas coisas Que são muito parecidas Com a história Dessa mulher E desse homem Que não é mencionado Aqui Um certo tipo De moralidade Um certo tipo De apontéria Senão Tiago Não falaria Na sua Carta No seu livro Tiago capítulo 4 Versículo 4 A expressão Que ele usa É incrível Ele diz Adúlteros E adúlteras Vocês não sabem Que a amizade É tão lindo É inimizade Contra Deus Todos nós Cometemos Adúlteros Contra Deus Quando vivemos Distante Daquilo que ele tem O que Deus O que Deus te promete Hoje E essa promessa É pra você É te dar Uma razão Pra existir O que Deus te promete Hoje E essa promessa É pra você Quando ele te ilumina É fazer com que você Entenda A sua vontade Pra sua vida O que Deus te promete Hoje E essa promessa É muito atual E é imutável Pra você E pra mim É que eu e você Vivamos Conduzidos por ele Quando as coisas Estiverem em escuridão Aquela luz No fim do futuro Vai direcionar A vontade Soberana De Deus Mas não termina por aí João capítulo 10 Versículo 27 Ainda faz uma promessa Pro Senhor Jesus A palavra de Deus Diz assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais Querecerão Ninguém as poderá Arrancar Da minha mão Outra promessa De Jesus É uma promessa De cuidado E proteção O contexto Que tem diálogo Aqui É uma parada Jesus fala Aos seus discípulos Sobre uma parada Do bom pastor Ele diz assim Eu sou o bom pastor O bom pastor Vá a sua vida Para as suas ovelhas Era como se Jesus Estivesse falando Para aqueles Que conheciam Essa realidade Vejam Os cantos ali Estão vendo Verdinhos Vejam mais além Estão vendo Aqueles pastores Tirando das suas ovelhas Eles sem dúvida O culpa Dando o seu melhor Protegem Cuidam Livram das feras Do deserto Mas eu Sou O bom pastor Eu dou a minha vida Pelas minhas ovelhas Não sei se você consegue Mensurar isso Mas o fato é Que Jesus morreu No seu lugar Declarando o seu Imenso amor Por você Então se ninguém Mais nesse mundo Falar que te ama Ele tem falado Dia após dia E repetindo isso Todos os dias Ele continua A afirmar E reafirmar Eu amo você Você é importante demais Para mim Por isso eu morri No seu lugar Não esqueça Essa verdade Eu te amo E aí você olha Para a cruz Jesus sendo desprezado Sendo abandonado Pelos seus discípulos Sendo Crapado Em uma cruz Sendo Castigado Por mim No meu lugar No seu lugar E aí aquela ideia De amor Romântico Desaparece Da nossa mente E vem um amor De sacrifícios De doação Alguém que ocorreu Por você Alguém que se entregou Por você Para que você tivesse A oportunidade De ter se lutar Com as suas promessas Então Quando você afirmar O Senhor É o meu pastor E nada Me faltará Certamente Você tem tido Um comportamento De ouvir E não de louco Certamente Quando você afirmar E reafirmar O Senhor É o meu pastor E ele Construirá Pastos verdejantes Águas Tranquilas Você tem tido Um comportamento De ovelho Que obedece Que ouve O bom Pastor Jesus E não de louco Que se arrasta Que maquina Que salta Para destruir Que sofre Com a fome E que não tem ninguém Que te cuide As ovelhas Ovelhas Ovem a voz Do pastor Ovelhas São extremamente Protegidas Pelo pastor Se uma delas Desaparecer O pastor Vai atrás Para encontrá-la Pela importância Que ela tem Ovelhas Não detecem O comando Do pastor Porque sabem Que ele As conduzirá A um pasto Viver Quando as Tréias Se levantam Para destruir As ovelhas O pastor As repreende Cuidando Das suas vidas Essas promessas São para você Que deseja Desfrutar Do reino De Deus E mergulhar Nas águas Profundas Do oceano Da prosperidade A verdadeira Prosperidade Que Deus oferece Duradoura Eterna Essas promessas São para você Que tem vivido Sem direção Sem rumo Sem sentido Olhando para os seus dias E só conseguindo Contemplar o Brasil E a solidão Essas promessas São para você Que tem enfrentado Todas as feras Do deserto Sozinho Sozinha Entregue sua vida A Jesus E viva em seu reino Com ele Desfrutando Na totalidade De todas As suas promessas Entregue sua vida Com completa Ao Senhor E se encaixe No propósito divino Entregue sua vida Desfrute Na proteção Do bom pastor Então essas promessas São para vocês E para mim Para nós Que desejamos Uma vida próxima Para nós Que desejamos Uma vida iluminada Para nós Que desejamos Segurança Em meio A batalhas Que às vezes Nós nem conseguimos ver Quando o inimigo Se levanta Contra nós Lançando Seus darmos Inflamados Você estará Seguro Você estará Seguro Porque ele É o bom pastor Mas você precisa Entregar A sua história Entregar A sua vida Para que ele Te conduza A esse ambiente Que desfrute A graça De Deus Nas bênçãos Se você Se você está E não tem E não tem visto As coisas Mudarem Talvez seja Porque Você ainda Não se entregou Completamente No Senhor Ainda alguma coisa Algum apego Algo Início Talvez Algo que te atrapalhe De desfrutar O bênção de Deus Na sua totalidade Eu queria hoje Apelar Ao seu coração Apelar A sua história A sua vida Para que você Se venda Ao Senhor Para que você Tenha uma vida Próxima Iluminada E protegida Por Jesus Se você É essa pessoa Eu vou pedir Para você Sair do seu lugar Eu quero que você Saia do seu lugar Você vai vir Aqui na frente Nós vamos orar Jesus Para que as coisas Que não estão Muito fáceis Sejam transformadas Pelo sentimento De proteção Do Senhor Porque as situações Que você não consegue Responder Também sejam Notificadas Pela Incuminação Do Senhor E por Que as vezes No meio De tanta gente Com tantos amigos Com tantas pessoas No seu coração Existe um vazio gigantesco Esse vazio Pode ser Treenchido hoje Por aquele Que quer Encher a sua vida De toda Prosperidade Não sai do teu lugar Vem aqui E aqui a frente Nós vamos orar Para que Deus Faça isso Na sua história Para que Deus Faça isso Na sua vida Pode vir aqui Para pedir Para o pastor Estar aqui junto Comigo O neto O neto Também Se puder Me ajudar Paulo Aqui também Paulão Paulinho Tati Vem aqui também Se você tiver Alguma oração Específica Que você queira fazer Está aqui Aqui o neto Que pode te ajudar Orando especificamente Por você Aqui o papo Que pode te ajudar Orando especificamente Por você O Paulo Pode te ajudar Orando especificamente Por você Pedir para a Cris Vem aqui Cris Cris Vai ajudar As meninas Aqui Olhando especificamente E as meninas E nós vamos Hoje Marina Chega aqui também Fica aqui desse lado Ajudando as meninas Mas agora Você vai fazer Uma oração Pessoal Você vai falar Assim Deus Eu quero que o Senhor Me revele Se quando eu tenho Buscado Prosperidade Eu tenho Buscado apenas Uma outra E quando eu falo De outra De repente Você tem buscado Só um campo Para a prosperidade Talvez você Esteja buscando Só Uma realização Financeira Mas vou te dizer A verdade Dessa mudança Não é só isso Que Deus quer Para você Ele quer Muito mais Ele quer Muito mais Ele quer Uma família Ele quer irmãos Ele quer ter Irmãos Casas Vamos firmar São parados E no futuro Desfrutar Da vida Eterna Algo que nunca Cessa Algo Não é só nada Ora sim Agora Deus me ajuda A ver Se eu tenho Sinto Medíocre Eterno Eu tenho que saber Saber sobre o Senhor E eu Tire a minha visão Para que ela Ao ser ampliada Eu consiga orar Para o Senhor Desenhar o meu E se você Está aqui Porque você Não consegue Entender a Bíblia Você vai pedir Para que Deus Tire em mim Para que você Ao ler a Bíblia Você Entender Você Se compreender A vontade De Deus Para que Deus Então ele E se você Não tem noção Mas nesse momento Agora Uma batalha gigantesca Está acontecendo Com você Deus te recebendo Deus Deus E o inimigo Não aceitando A sua redição Talvez algumas pessoas Que ainda estão Centradas Aí estão ouvindo Nesse dado momento As mentiras De Satanás Não vai lá Porque você Não vai conseguir Quantas vezes Você já tentou Quantas vezes Você já Deu esse passo Quantas vezes Você já fez isso Hoje não vai ser diferente Mas eu digo a você Hoje vai ser diferente Em nome de Jesus Se você ainda Precisa vir aqui E entregar a você Não sai do teu lugar Vem aqui a frente Deus está de baixo Na terra Vem para te receber E para Deus Quase o amigo Vamos lá Seja Jesus Cristo Existem algumas coisas Na nossa vida Que nós não compreendemos Existem muitas As coisas Na nossa história Que nós não compreendemos Algumas vezes Até nós falamos Por que Deus Comigo Por que comigo Mas Pai Em nome de Jesus Nos ajuda A compreender Essa promessa Do Senhor Para nós Que o Senhor Deseja O Senhor Nos prometer A que a gente Segue Ter pais Mães Casas Em um ambiente De prosperidade Eterna Por isso Deus Eu quero pedir Agora Que em nome De Jesus O Senhor Abra os olhos Dessas pessoas Que vieram Aqui a frente Hoje Falando assim Deus Eu não tenho Entendido Então me ajuda A compreender Me ajuda a entender E fazer A oração Sendo E a orada Falam Correndo Por isso Eu peço Que o Senhor Que prometeu Ser luz Ilumine agora Essas mentes Essas vidas Dando-lhes Uma razão Dando-lhes Um sentido Dando-lhes Objetivos Na sua história Na sua vida Para que eles Vivam Como nunca Viver Apaixonados Pelo que fazem Vibrantes Daquilo Que o Senhor Tem colocado Na mão deles Alegres Com ter Certezas Profundas Dos seus corações Principalmente Que são Cuidados Protegidos Pelo bom Pastor Jesus Deus Mas em nome De Jesus Que o Senhor Use agora A sua autoridade Talvez o seu Carnado Pastora Para Repender O devorador Repreende O devorador Dessas vidas Repreende O espírito De mediocridade O espírito De morte O espírito De depressão Repreende Em nome De Jesus Para que Essas vidas Ao serem libertas Desfrutem Da totalidade Daquilo Que o Senhor Tem para elas Que em nome De Jesus Que essa família Seja restaurada Que essa vida Tenha um novo Um novo respirar Uma nova esperança No vigor Diferente Em nome De Jesus Pai Em nome De Jesus E pelo poder Que há Em nome De Jesus A ordem Dos seus anjos Que sirvam Esses Teus filhos Para que eles Vejam A cor Perfeita E agradável A vontade Do Senhor Acontecendo Na vida deles Em nome De Jesus Nosso Senhor Amém Amém Amém